E aí, aqui é Rodrigo, começando mais um episódio do Coutibook pra falar de alguns livros que eu li recentemente e que eu recomendo a leitura. A Desumanização. Um livro que eu havia comprado numa dessas promoções de grandes livrarias e que tava escondido na minha estante, até que um dia eu resolvi pegar, deitar e ler com calma. Um livro que me surpreendeu muito positivamente. Você já deve ter visto por aí, em vários perfis de livros ou que falam de literatura, aquela frase que diz que ler é viajar sem sair do lugar. Quando eu comecei a ler, eu perguntei que diabos levou um portuga a escrever sobre a Islândia. Exatamente. É na Islândia que acontece essa comovente história. E a história desse livro é sobre uma menina chamada Aldora, ou Haldora. Pra contar a história da pequena Aldora, uma habitante da ilha gelada do norte da Europa, a Islândia, o Walter Ogumann faz uso de vários ingredientes da cultura islandesa. Ele fala de música, ele fala de literatura, ele mistura mitologia ao longo da história e fala até de culinária, como, por exemplo, aquele famoso prato, o hakao, também conhecido, também chamado como carne podre de tubarão. Através do livro a gente vai conhecendo vários detalhes da língua e da cultura islandesa que faz realmente com que a gente tenha vontade de conhecer ainda mais aquele país. O próprio autor comenta que essa história triste que ele criou foi a forma que ele encontrou pra homenagear a Islândia. Enfim, sobre a Islândia é possível encontrar referências pra todos os gostos nesse livro. E por isso mesmo que ele nos dá a sensação de viajar, de estar num lugar que não conhecemos e que depois acabei ficando com vontade de conhecer essa pequena ilha gelada no norte da Europa. Aldora é conhecida pelo povoado do lugar onde ela habita na Islândia como a irmã menos morta. E o livro trata exatamente de como Aldora enfrenta esse conflito de viver depois da morte da sua irmã gêmea. Como que Aldora passa da infância pra adolescência, no meio de um monte de descobertas, das relações com o pai, com a mãe, com o amor, com o sexo. Enfim, é um livro que mostra a travessia da personagem por diferentes fases da vida e enfrentando diferentes dilemas. E pra contar isso, o Walter Hugo Mãe faz um uso muito bacana da linguagem. A linguagem que pode no começo assustar muita gente, inovações de linguagem ou formas de contar uma história, mas que aqui ajuda muito a dar mais emoção, a colocar a Islândia como um organismo vivo, como uma terra com forças naturais que também estão vivas e que exercem o seu poder sobre os humanos. Humanos que, frente a tanta força da natureza, não passam de seres impotentes, de seres finitos, que muitas vezes não podem nem mudar o curso das suas próprias vidas. É, a natureza da Islândia é uma natureza que não sucumbe, que não se dobra à intervenção do homem, é uma força maior. É praticamente uma divindade. E essa mistura são essas descobertas que Haldora vai fazendo ao longo do livro, vai se perguntando e vai contando também de maneiras diferentes. A linguagem dela vai mudando conforme ela cresce, a forma como ela define as coisas, como ela entende as relações humanas também vai mudando e o jeito de ela contar também muda. Por isso, o trabalho da linguagem de Walter Ugumann é um dos destaques desse livro, sem sombra de dúvida. E que vale a leitura também, além de você poder conhecer muito mais sobre um país que tem praticamente meio milhão de habitantes, o que dá menos do que a maioria das capitais brasileiras, mas que também tem uma força cultural que vale a pena a gente conhecer. Então é isso, esses são alguns dos motivos que eu trago aqui para você se motivar a ler esse belo livro de Walter Ugumann. Espero que vocês gostem e sigam também o canal no Instagram para saber quais outras coisas eu estou lendo nesse exato momento. Valeu e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!